Música Até 2 de junho, o Espaço Cultural Escola Sesc em Jacarepaguá, no Rio, oferece ao público diariamente peças teatrais, oficinas e palestras, todas com entrada gratuita. Trata-se do Festival Palco Giratório, que em sua oitava edição traz à cidade uma programação variada, com grupos artísticos de 15 estados. No repertório, drama, comédia, dança, circo, teatro de bonecos, documental, intervenção urbana. Este ano, a homenagem do projeto é para a atriz Maria Alice Vergueiro, que aos 81 anos está correndo o país com a peça Why the Horse? No Espaço Cultural Escola Sesc, o espetáculo será exibido no dia 18 de maio, às 7h30 da noite. A programação pode ser acompanhada pelo site teatroescolasesc.wordpress.com